Tá ligado? R7, porra Pode falar pra ela, nós tá de volta Pode falar pra ela, tá ligado? É a antiga escola Pode falar pra ela, nós tá de volta, aí! PLD explode Essa porra mesmo, solta Vamos lança a mão pra elas Faça a cara no meu saco Passa a cara no meu saco Passa a cara, porra Passa a cara no meu saco Passa a cara no meu saco Passa a cara porra Eu por baixo, to por cima Assim que é da hora Eu por baixo, to por cima Assim que é da hora Bota a cara filha da puta Bota a cara na piroca Bota a cara filha da puta Bota a cara na piroca Bota a cara filha da puta Bota a cara na piroca Bota a cara filha da puta Bota a cara na piroca Bota a cara filha da puta Bota a cara na piroca Passa a cara no meu saco Passa a cara no meu saco Passa a cara porra Passa a cara no meu saco Passa a cara no meu saco Passa a cara porra Eu por baixo, tô por cima Assim que é da hora Eu por baixo, tô por cima Assim que é da hora, bota a cara filha da puta Bota a cara na piroca Eu por baixo, tu por cima Assim que é da hora, bota a cara filha da puta Bota a cara na piroca Bota a cara filha da puta Bota a cara na piroca Bota a cara filha da puta Bota a cara na piroca Bota a cara filha da puta Bota a cara na piroca